Antes de começar o vídeo, eu tenho que conseguir pegar três animais laranjos do aquário. Bora ver quem consegue deixar o like antes que eu pegue. Valendo! Opa! Um polvo. Aqui. Não, outro polvo não. Quero... Eita! Uma tartaruga e um sapo! Parou! Quem conseguiu deixar o like, parabéns e vamos para o vídeo. Galera! Velhote aqui de volta. Estou aqui para mais um vídeo. E hoje eu vou abrir essas cartolas mágicas. E dentro de cada cartola tem objetos para fazer truques. Será que eu vou conseguir fazer truque de mágica? Tu já fez truque de mágica? Nunca! Aqui tem várias cartolas diferentes. Tem essa aqui que é azul, essa que é vermelha e essa que é verde. E em cada uma delas tem coisas diferentes. Eu vou começar com a verde, que é a minha cor preferida. Então, bora lá. Eu não sei como é que... Eita! Abri. Puxa aqui. Ok. Vamos descobrir o que tem aqui dentro. Opa! Olha o que tem aqui dentro, galera. Isso aqui. O que significa isso? Eu não sei nem mexer com isso. Tem um dedo aqui? Parece ser um dedo. Eu não sei o que é. Mas, deixa eu puxar aqui que está difícil de abrir. Vamos lá, galera. Puxa aqui. Nossa, tem um dedo mesmo, ó. Para que tem um dedo aqui? O que dá para fazer? Ah, deve ser aquele truque que tira o dedo assim e pensa que é um dedo de verdade. Será que é isso? Do nada, um dedão. Isso aqui que eu não tenho ideia do que seja. Isso aqui também não. E um dado. Ah, vem também um lenço. Olha. O que a gente pode fazer com isso? Eu também não tenho ideia. Bora descobrir. Eu vou dar uma lida para aprender a fazer essas mágicas. Vou fazer uma mágica. Vou fazer esse lenço desaparecer. Vocês querem saber como? Vou colocar aqui na minha mão e ele vai desaparecer, galera. Estou colocando aqui o lenço e ele vai desaparecer. A qualquer segundo, galera. Mágica! Tcharam! Cadê o lenço? Eu fiz uma mágica. E aí, alguém já percebeu qual é a mágica, galera? O lenço sumiu. Olha aí. Eu sou um mágico expert. Mas agora, será que consigo fazer ele desaparecer de novo? Volte! Será que volta? Tcharam! Tcharam! Olha! Veio a primeira mágica e eu consegui fazer. Valeu! Beleza, pessoal. Aqui tem o outro truque do dado. Só que como a gente tem mais duas cartolas para abrir, eu vou fazer um truque de cara, ok? Então, vamos lá. Aqui agora, o que é vermelho e azul para abrir? Azul, que é a minha cor favorita. Tá, então vamos lá. Abrindo a azul, o que será que tem aqui? Eita! Qual será o truque de mágica que vem dessa vez? Olha! O que é isso aqui? Estou entendendo. Só pegar aqui uma tesoura para cortar, galera. Ok. Temos o quê? O manual para aprender o truque. Isso aqui que eu não tenho ideia do que seja. Uma bola. Isso. Isso. E isso. E aí? Pensou no que dá para fazer com isso? Será que é para fazer a bolinha desaparecer? Eu não tenho ideia. Então, calma aí que eu vou aprender esse truque e já volto. Vamos lá! Aqui eu vou fazer o truque da cartola azul. Vocês estão vendo que eu tenho aqui uma bolinha vermelha. Só que agora eu vou fazer uma mágica para essa bolinha se transformar em duas. Será que eu vou conseguir? Vamos lá! Sim! Salabim! Tcharam! Eita! Como assim? Agora eu tenho duas bolinhas. Vamos tentar fazer ela voltar para apenas uma? Sim, Salabim! Olha aí! Olha, legal! Já com aquele truque da cartola azul, foi muito rápido, eu vou fazer esse segundo aqui. Vou puxar e vocês estão vendo que tem uma bola vermelha. Tampa, bola vermelha. E agora eu vou tirar essa bola vermelha e colocar dentro do meu bolso. Ok? Vocês estão vendo que não tem nada, está vazio. Vou colocar aqui dentro e falar as palavras mágicas. Sim! Salabim! Eu quero ver a bola aparecer aqui. E muita calma nessa hora. Olha o que temos aqui! Como assim? Olha o truque da bola que apareceu. Agora vamos para mais uma cartola. Vamos lá! Abrindo aqui que eu estou empolgado. Eu virei mágico profissional, galera! Uhul! Vamos aqui! Eita! O que é isso? Tem copo aqui? Eu não tenho ideia de como fazer isso daqui. Tem alguns copos, uns pompons. Acho que é isso. Uns copos, uns pompons. E... Vamos ver e tem uma seta. Eu vou ler aqui para saber como faz o truque. Vamos lá para mais um truque. E dessa vez eu tenho aqui três copos e uma bolinha. Eu vou tentar fazer a bolinha atravessar os copos. Vamos lá! Tem aqui um copo. Dois copos. E três copos. Ok? Vamos lá, galera! Misturar aqui bastante. Ok. O que eu vou fazer? Vou colocar a bolinha aqui. Agora eu coloco um copo aqui. Outro copo aqui. E vou falar as palavras mágicas. E a bolinha aqui está aqui. Aqui. Eu posso colocar nesse, galera. Pronto. Eu vou fazer ela atravessar até o chão. Será que vai? Lembrando, a bolinha está aqui. E... Vamos lá! Atravessando o chão. Mágica! Tcharam! Olha! E aqui não tem nada. Viu, galera? Agora vamos desvendar todos os truques que eu fiz aqui nesse vídeo. Vamos lá? O primeiro foi o do lenço. Vocês lembram que quando eu abri o pacote eu encontrei um dedão do nada? Sim, galera. É um dedão falso que a gente coloca aqui e diz assim. Que é para colocar antes na outra mão. Ok? Aí fica tipo essa parte para a gente colocar o lenço. Ok? Aí você pega o lenço. coloca com o lenço. Coloca com o dedão aqui na sua mão e coloca o dedão aqui. E depois... Tcharam! Sumiu! Porque o lenço vai estar aqui dentro do dedão. Entendeu? Aí, para tirar, foi a mesma coisa. Eu coloquei aqui e puxei o lenço com o dedão. E aqui está. Gostei. Gostei. Foi bom, hein, galera? Eu sou um bom mágico ou não? Será? Será que eu dou certo com o mágico? Eu não sei. Acho que... Bora vir. Bora vir. Vamos para o próximo truque. O próximo truque é a bolinha que se multiplica. Você tem aqui a bolinha e do nada... Tcharam! Tem duas. Agora... Tcharam! Opa! Tcharam! Uma, duas, uma, duas, uma, duas. Porque, na verdade, essa segunda aqui é uma bola falsa. É só a metade, ó. Eita! Porque você pode encaixar essa nessa. Aí aparece só uma bolinha. E quando você tira ela... Tcharam! Tem duas! Segredo revelado do nosso super truque das bolinhas mágicas. Ok? Gostei, gostei. Muito bom. Próximo truque é o da bolinha vermelha que desaparece e aparece de novo. Então, ó... Temos aqui a bolinha vermelha. Eu coloco aqui. Depois... Tiro ela. E coloco no bolso. E ela... Simplesmente... Aparece de novo. Mas como que se faz isso? É porque, na verdade... Ó! Desapareceu. Apareceu. É porque tem um fundo falso. Aqui é só metade da bolinha, galera. Porque quando você pega, você pode juntar tudo e coloca ela aqui. Depois... Tcharam! E a bola está aqui no meu bolso. Aquela que eu coloquei lá atrás. Seria legal. Interessante, ó... Para a bolinha sumir. Tem aqui ela, ó... Fazer essa bolinha desaparecer em 3, 2, 1 e... Pronto! Bom! Dá para fazer dois truques nesse aqui. A bolinha sumindo e a bolinha aparecendo, né? É. Uma boa, uma boa. E aí, gostaram? Ok! Bora para o próximo truque que ainda tem mais um, né? É, tem mais um. Agora é o truque da bolinha que atravessa o copo, ó. Tenho aqui 3 copos e uma bolinha. Aí eu coloco o copo aqui, aqui e aqui, ok? Aí eu vou colocando nesse aqui. Ou vou colocar no outro, galera? Nesse aqui, ó. Nesse. E agora... Olha! O segredo é bem simples, porque tem duas bolinhas. Uma já começa aqui, dentro. Ok, né? Aí você vai colocando os copos aqui. E está aqui dentro. Ok, ninguém percebe. Agora, você coloca a bolinha amarela no que está com o copo embaixo. E, simplesmente... Ela atravessou! Boa! Mas, na verdade, são duas bolinhas. Beleza! Finalizamos aqui os nossos truques. E eu quero te perguntar... Aqui, essa bolinha daqui, na verdade, ó. Eu quero te perguntar. Qual foi o truque que você mais gostou? Da bolinha que atravessa o copo? Da bolinha que desaparece? Da bolinha que se multiplica? Ou do dedão do lenço? Do dedão do lenço. Do dedão do lenço? Galera, eu estou em dúvida. Eu gostei muito desses dois. Mas, eu acho que eu vou ficar com a bolinha que se multiplica. Não. Acho que eu vou ficar com a bolinha que desaparece. Esse aqui. É bem legal. Bem interessante. Dá para enganar muita gente com essa bolinha vermelha. E eu estou me atrapalhando agora. Tcharam! Tcharam! É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça do like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E tchau! Tchau! Tchau!